Olá, muito bem-vindos! Você sabia que Santa Catarina tem um plantão para atendimento sobre envenenamento? É novidade para muitas pessoas, mas é um serviço que está operando há 40 anos e pode ser acessado de qualquer lugar através de um 0800. Centro de Informação e Assistência Toxicológica, Carolina Montil, que posso ajudar? Há quatro décadas, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina é referência na área clínica. O centro atua em casos de intoxicação e envenenamento, com serviço de plantão 24 horas. A Carolina finaliza a graduação em farmácia neste ano e escolheu o Centro de Assistência Toxicológica para encerrar a jornada de... Os profissionais, em geral, eles atuam diretamente com o paciente, mas nem sempre tem casos de intoxicação nas unidades de saúde. Então, quando acontece algo diferente, somos as pessoas atualizadas. Aqui é o Centro Atualizado, o Centro de Referência. É isso que traz uma segurança no atendimento ao paciente. Ao longo destes 40 anos, o Ciatox atendeu mais de 347 mil pessoas. Só em 2023, foram realizados 26 mil atendimentos. Em 98% dos casos, com algum tipo de intoxicação a pessoas e menos de 1% com animais. O maior número de atendimentos no ano passado ficou para casos com medicamentos, com 31,3%. Seguido pelos animais peçonhentos ou venenosos, com 22,7%. Depois também tem domes sanitários, né? Tipo, água sanitária, detergente, muita intoxicação acidental em crianças, agrotóxicos, drogas de abuso, cocaína, êxtase, próprio álcool, plantas, injeção de plantas tóxicas. A intoxicação alimentar é mais difícil, porque a intoxicação alimentar, normalmente, ela leva a um quadro de infecção. Qualquer pessoa pode ligar para o Ciatox para tirar dúvidas ou pedir informações. O serviço é ofertado de graça à população em geral e aos profissionais da saúde pelo telefone 0800 643 5252. Aqui a gente não tem como medicar a pessoa, né? É um serviço, basicamente, de informação e assistência, né? A gente fala que a gente está há 40 anos salvando vidas, né? Porque a orientação dada no momento da emergência pode significar, realmente, a vida da pessoa. A gente fala que a gente está há 40 anos salvando vidas, né? A gente fala que a gente está há 40 anos salvando vidas, né?